Maria Alcâteria Atolia Hirakne, hoje a Tamba Declaração, ex-ministro interior Roseiro Tiago Lubatunian, com a eleição direita partido Fretlin, o pacote único, nebetuir Roseiro Hanessandita Durafon, e a partido Fretlin. Lihusi Telefone Baziament TV, quarta-nei, Maria Alcâteria desafia Roseiro Lubatunia, atu fila Maitimur-Leste, hoje a Almos Pacote e Ida Carrua, hoje beletuirmos eleição direita, e a Congresso Fretlinian. Secretário-geral Fretlin Maria Alcâteria, eleição direita, o pacote único, o Francisco Guterres Luolo, sempre retanfiar Rose militante, Fretlinian. Líder na Iruane sempre avança o pacote único, tambalai a pacote seluc, nebecompete o pacote Maria Alcâteria, o Francisco Guterres Luolo, durante a Congresso Fretlinian.